Música Depois da prisão de dois suspeitos em São Domingos, na terça-feira da morte do menino Flânio Macedo, a quarta-feira também foi de terror em São Domingo. Os populares revoltados a tomar conhecimento do envolvimento de mais duas pessoas, entre eles um pai de santo, quis fazer justiça com as próprias mãos. Várias casas foram incendiadas e qualquer suspeito de ter terreiro de Macumba ou de Umbanda recebeu a visita de milhares de populares revoltosos. No início da manhã, o número de policiais era insuficiente para conter a revolta da multidão. Música Mas na parte da tarde, dois helicópteros, a tropa de choque e o CIOI, chegaram para conter toda a violência. Quando tudo parecia normal, em São Domingos, explode uma onda em Santa Cruz do Capibari. Aqueles que tinham centro espíritas ou qualquer tipo de manifestação religiosa ligada ao espiritismo, foram ameaçados de terem suas casas apedrejadas, incendiadas e invadidas. Mas a força policial conteve os revoltosos. Algumas pessoas foram presas por depredação do patrimônio público e por gerar pânico em meio a toda a população. Um dia de terror. Assim podemos qualificar esta quarta-feira em São Domingos e em Santa Cruz do Capibari. A expectativa é que não continue no dia de hoje. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri